Hoje eu vou ajudá-los a instalar o R pela primeira vez na minha máquina, tá? Então, a primeira coisa, vou abrir o navegador, no caso eu abri o Chrome, poderia ser um Firefox ou poderia ser um Explorer, a preferência de vocês, e vou acessar o site do cram.r-project.org. Ao acessar esse site, eu vou ter a opção aqui de... já vai me direcionar para a parte de instaladores, tá? A partir dessa parte de instaladores, eu clico no Download for Windows. Ao direcionar para os subdiretórios, eu seleciono a opção Instalar o R pela primeira vez. E clico no botão Fazer o Download da última versão 4.0.2, tá? Aqui ele está fazendo a instalação, mas eu vou cancelar porque eu já fiz esse download. Então, eu vou... vou ir nos meus downloads e vou clicar no instalador que eu acabei de baixar. Ele vai me dar uma opção de permitir que ele faça alteração. Escolho Sim. Instalar no português brasileiro. E vou aceitando todas as mensagens de forma padrão, tá? Aqui não precisa muito ficar mexendo nas configurações personalizadas nesse momento. Ele vai extrair os arquivos. Então, ele está terminando de instalar. Aqui não precisa de instalar. Aqui não precisa de instalar. Concluído. Pronto. Ele já instalou, tá? Se eu for aqui no meu Iniciar, todos os programas, eu já percebo que eu vou ter uma pasta do R com dois arquivos. Agora só falta instalar o R Studio.